Eu fiquei tão abalada com o negócio do Instagram hoje. Nossa, conta pro povo que agora foi. Foi agora, antes de vir pra cá, gente. Eu cheguei aqui abestalhada. Eu nem sei o caminho que eu fiz. Porque, juro, eu tava assim, ó. Eu já tava pensando, literalmente, em tudo que eu ia fazer da minha vida sem o Instagram. Que eu só vim ouvindo o Waze e virando e indo. Eu não sei como eu cheguei aqui. Mas, enfim, o que aconteceu? Tava eu lá em casa trabalhando. Black Friday, a gente trabalha muito, né? Best Friday, na verdade. A gente trabalha muito. É a época do mês que a gente mais trabalha. Disparado, mais que Natal, mais que Dia das Mães. Enfim. E aí, eu olhei meu Instagram e simplesmente ele me mandou uma mensagem que eu tinha infringido as diretrizes do Instagram. E que minha conta ia ser deletada. E a conta sumiu do ar por, tipo, uns cinco minutos. Meu coração. Desespero, meu pai. Aí eu já comecei, tipo, com a Marina que trabalha comigo. Meu, o que a gente vai fazer? Ela já sei, vamos pro Big Brother. Aí você vai ganhar seguidores de novo. E aí a gente vai... Porque assim, gente, eu tenho uma família inteira pra sustentar. Não é só meus filhos, não. É muita gente embaixo da minha aza. Vamos pro Big Brother. Vamos pro Big Brother. Você foi chamada? Nunca. Iria, de verdade. Cara, eu não sei. Agora eu não iria por conta da bebezinha, que tá muito pequena. Tô amamentando e tal. Mas, de repente, numa próxima... É porque eu tenho muito medo. Eu acho que é bem aquilo que a gente tava falando. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Pode, tipo assim, nossa, ela é muito legal. Ou pode, tipo, nossa, ela é insuportável. Não dá cancelada e acabou tudo. E aí é isso. É muita coisa em jogo. Então, não sei. É, se você for parar pra pensar, tipo, em estatística, assim, por alto... Dá mais errado do que certo. Dá mais errado do que certo. Não é algo muito mesmo arriscado. Não, e mesmo quem dá certo, em algum momento, passou por um cancelamento. Com certeza. Tipo assim, é... Pra mim, um exemplo, assim, o melhor, que mais deu certo lá, pra mim, dos últimos, né, desses que tá indo gente conhecida, que tem ido gente conhecida, foi a Manu Gavassi. Primeiro que ela fez um mega material aqui fora, que eu não sei, gênia, né? Ela veio... A última programa foi com ela, você viu? Ah, foi? Não, eu não vi. Ela veio aqui, tá? Não acredito. Sexta. Sexta, 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 gente, tô perdida, não sei nem... É, mas enfim, ela fez um mega material, e lá ela foi muito genial. Só que, mesmo assim, ela teve um certo cancelamento ali dentro em algum momento, com alguma frase que ela falou. Então, é muito delicado, porque você falar tudo perfeito, não errar, não ofender ninguém sem querer, é impossível. É quase impossível. Porque tá todo mundo assim, ó, só esperando, né? Só esperando, só esperando. E aí, ó... E aí, ó, só esperando. E aí, ó...